Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de Wilson Witzel para voltar ao cargo de governador do Rio de Janeiro Ao negar o pedido de suspensão de segurança, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins manteve a eficácia do julgamento do Tribunal Especial Misto que caçou o mandato do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Inicialmente, a defesa do ex-governador impetrou o mandato de segurança no TJ do Rio de Janeiro argumentando a existência de vícios como a extrapolação de prazos legais e a nulidade de prova no processo de impeachment Mas por entender que o mandato de segurança não pode ser usado para impugnar decisão que transitou em julgado o desembargador relator do caso extinguiu o processo sem resolução do mérito No pedido dirigido ao STJ, a defesa de Wilson Witzel alegou grave lesão à ordem pública e à ordem jurídica e requereu a suspensão da decisão que extinguiu o processo e a sustação da eficácia do julgamento do impeachment com o seu retorno ao cargo até o julgamento definitivo do mandato de segurança O ministro Humberto Martins considerou que por não exercer cargo público, Wilson Witzel não tem legitimidade para ajuizar pedido de suspensão em defesa de interesses públicos Além disso, explicou que a suspensão de segurança não tem natureza jurídica de recurso não podendo ser usada para eventual reforma de decisão O ministro registrou ainda que, de acordo com os autos, durante toda a instrução processual foram asseguradas ao requerente as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório